Deputado Favião Oliveira atuou declaração nela Rússia na intervenção na plenária do Parlamento Nacional. Representante povo nela Teten, mas queira da Unidade de Polícia Marítima, usou a Rua Cairala Xanana Guzmão, o de ralo patrulhamento e a área marítima, mas bem-vindo a condição do governo, precisa a manutenção, para o refere. Eu sou a UPM, a Rua Patrulhamento, e a Rua Cairala, durante o patrulhamento, a área de Tati Timor, e a Rua Cusibato, e a Rua Cairala. Mas bem-vindo, nós temos que fazer o patrulhamento, mas precisamos de atendimento, na área de fronteira marítima. A Rua, na Rua Cairala, a Rua Cusibato, e a Rua Cusibato, a manutenção mínima, precisa de 37 mil, mas a máxima precisa de 100 mil. Na área de prevenção, controle, patrulhamento e a área de Tati Timor. A Rua Cairala Xanana Guzmão, Timor-Leste, é tão apoio ao seu governo China e a Tínangri-Hongroa, a Sanore Singualu. Celestina Teles, Elugayo, Dímen.